Sra. Presidente, caras e caros colegas, cumprimentar os membros da Ordem dos Arquitetos, o Sr. Professor Gonçalo Virne, Carla Vieira e Inês Lobo. Sr. Professor, eu toda a minha vida, antes de ser absorvido pela política, em 2009, trabalhei na área do planeamento urbano, do urbanismo e da construção, exatamente, com arquitetos e engenheiros, toda a minha vida pré-política. E há sempre uma matéria que me deixa um pouco confuso, sobretudo em relação a algumas propostas do Governo, e não só, algumas afirmações de algumas entidades políticas e até de alguns peritos. Quando se fala de habitação a custos acessíveis, como, claro, a gente pode poupar na construção, pode poupar nos projetos, pode poupar isso tudo, mas temos que ter terrenos a custos acessíveis também. E muitas vezes, queremos, em especial o Estado, e o professor conhece esta realidade, o Estado, entidades do Estado, quer centrais, quer regionais, quer locais, têm terrenos. Em Lisboa há muitos terrenos disponíveis, alguns são do Estado, porque estão avaliados. E não estão avaliados por um valor qualquer, não, estão avaliados em função dos valores de mercado para o melhor uso possível para aquele espaço, de acordo com o PDM de Lisboa. E se, por exemplo, na Artilharia 1, temos aquele magnífico terreno, a que está avaliado para grande parte da habitação, comércio ou serviços, para o melhor uso que há para aquela região, para aquele espaço, para aquela envolvente. E com certeza, esses valores estão registrados. se hoje o governo ou o Ministério da Habitação quisesse pronunciar aqueles terrenos a um valor acessível, alguém tem que chegar ao valor que lá está e dizer, em vez de estar por 200 milhões, a gente vai vendê-lo por 50 milhões e assumir isso, sem a seguir ter um processo do Ministério Público em tribunal. É o que fala-se muito disto, mas parece que há assim uma certa leviandade como é que se passa dos valores que estão hoje registrados ou para o melhor uso que há para aquele espaço e o transformamos num valor aceitável, minimamente aceitável para ser a habitação a custos controlados ou acessíveis. E gostava que me... Qual é a sua perspectiva sobre isto? Porque, senão, temos que ir para aqueles terrenos, como disse muito bem, que os preocupem a mim também na área do planeamento, que são os rústicos. Ou nas franjas, nas bordas, nos espaços, que realmente eram urbanizáveis e agora não, ou são urbanos ou são rústicos. E isso implica tem outras implicações, podem ser até complicadas do ponto de vista jurídico ou criminal para os preços de câmara, que são as alterações de uso, que podem ou não violar o PDM. Portanto, é que a rapidez com que a gente quer a alteração de uso pode não ser compatível com a alteração de uso em termos administrativos. E, portanto, podemos estar aqui... E a nossa intenção do Governo, acho que é a mesma, é que temos que ter terrenos preços acessíveis para a construção acessível. Mas como é que isso se faz? Os terrenos que já existem e que estão para a construção, que estão por valores no mercado, ou os outros porque a gente tem a expectativa de os preços de transformar com um valor mais baixo para esse fim, sem violar as normas urbanísticas. Eu gostava de ter a sua sensibilidade para isso. E outra questão, essa alteração do CCP que fizemos para a concepção e construção ajudou a alguma coisa neste processo. Sra. Sra.